Motoristas têm prejuízo ao passar pelo bairro Vale Encantado, lá em Vila Velha. O motivo? Manda pro ar. O pneu do cara ia dois pneus Pocô, trocou lá também, ó. Lá na reta do Vale, que é na entrada do bairro. Ainda bem que tem uma borracharia aqui, né? Isso foram seis carros, né? Só que eu cheguei agora, só tem esse aqui e um branco que tá estacionado lá na frente, lá. Então pedi a prefeitura aí pra sinalizar aí. E uma atenção pra prefeitura que já era pra ter feito essa obra aqui faz tempo, né? Isso tá dando prejuízo e risco aí pros moradores e pra quem passa aqui na reta do bairro. Que absurdo, né, gente? Que absurdo. Parece que as autoridades não veem isso. Só a gente que vê? É só a imprensa que vê isso? Será que não tem fiscalização na rua mostrando a buracada que está? Olha o prejuízo que o motorista teve aí. E hoje a nossa equipe vai fazer um tour pela Grande Vitória pra mostrar buracos em vias importantes. Começando aí por Vila Velha. Deixa eu chamar o repórter Gabriel Cavallini pra mostrar pra gente, porque é sempre assim. Parece que o asfalto que é colocado nas estradas brasileiras, não estou falando só de Espírito Santo, não estou falando só de Vila Velha, não. Estou falando de Brasil de uma maneira geral, tá? É asfalto sonrisal. Porque em qualquer país da Europa, Estados Unidos, o asfalto dura, tem uma durabilidade muito maior do que aqui. Aqui choveu e já era, meu amigo. Eu tô contando mentira? Fala aí, Gabriel. Fala, Dudu. Realmente é impressionante o número de buracos aqui nessa estrada de Vale Encantado, que dá acesso justamente à avenida principal do bairro logo mais à frente. Ou seja, é um dos acessos ao bairro Vale Encantado. Faz a conexão do bairro, por exemplo, com a Leste Oeste. Então, é uma via importante, não é qualquer via aqui de Vale Encantado. Desse aí que o Tatu mostrou agora, esse buraco aqui, é o mais perigoso, digamos assim, que a gente viu aqui. Porque dá pra perceber que até um veículo de porte maior que entre aqui, que entre com pneu nesse buraco, tem o risco realmente de rasgar ali a borracha do pneu e ter problemas, né? Ter um prejuízo. Mas são muitos outros buracos, Dudu. São muitos outros buracos. Aqui é a nossa esquerda, olha. Vou pedir pro Tatu mostrar. Nem dá pra acreditar que já teve asfalto por aqui. De tanto buraco que foi aberto um atrás do outro. São alguns menores que vão... Olha só como é que um caminhão sacode pra passar por aqui, Dudu. Um caminhão de lixo. Olha como é que ele balança pra conseguir passar aqui do local. Aí, ó, o pessoal que tá trabalhando ali, ó, também, fazendo a coleta do lixo também, questionando, reclamando muito, né? Que até pra eles fica complicado trabalhar nessa situação, porque balança muito. O senhor aqui passando de bicicleta também, Dudu, na maior dificuldade, acabou de passar aqui por a gente também, sinalizando pra gente com a mão, né? Fazendo aquele gesto de negativo, né? Aquele joinha pra baixo, digamos assim. Todo mundo que passa por aqui fazendo a mesma reclamação. Olha a quantidade de terra também, Dudu. A quantidade de terra que tá acumulada por cima desses buracos. E aí é aquela coisa. Agora não tá chovendo forte, Dudu. Dá pra ver que não tá alta, não tem acúmulo de chuva aqui, não tem acúmulo de água nos buracos. Olha, isso aqui é uma cratera, né? Esse aí que o Tatu tá mostrando agora não é nem um buraco, é uma cratera. E aí, como eu ia falando, nesse momento não tá chovendo forte. Então a gente não tem um acúmulo tão grande de água. Agora imagina só, no momento em que a chuva fica um pouco mais intensa, em que você tem um acúmulo maior de água empoçada nesse local, quantos desses buracos devem ficar encobertos, né, Dudu? Pela chuva, pela água, deixando a situação ainda mais arriscada pra motoristas que passam por aqui, tendo ali o risco de rasgar o pneu, como o amigo que mandou o vídeo aí pra gente já relatou. Pra motociclistas a situação é ainda pior. E olha, a gente teve já acesso a uma moradora aqui do bairro que comentou essa situação, tá? Falou pra gente como que tá complicado passar aqui por essa estrada de Vale Encantado. Dudu? Hoje a gente tá numa área aqui, se você perceber, que não tem calçada, não tem ciclovia e não tem uma pavimentação decente. Principalmente pelos pesos que a pavimentação deveria suportar com o terminal de contêiner que tem aqui ao lado. Então, hoje, aqui a gente tem um problema muito grande de mobilidade pública, que é o trânsito tanto de veículos, pedestres, ciclistas, motociclistas. Aqui é uma via que liga aos terminais rodoviários, né, tem uma rodoviária aqui próxima, perto a shopping, perto a praia, né, e ainda tem escolas aqui próximas. Então, além de trabalhadores, moradores, a gente tem estudantes que fazem o tráfego aqui no local. Então, o que a gente precisa aqui, realmente, além de uma pavimentação decente, que suporte os pesos dos veículos que trafegam pelo local, é a mobilidade. Uma ciclovia, uma calçada, pra que a gente tenha um pouco mais de segurança, quando a gente vai pro trabalho, quando a gente vai pra escola, ou quando a gente for pra um lazer, qualquer coisa. Pois é, Dudu, e olha, o ciclista que tá ali na frente, não sei se vai dar pra mostrar, ele tá passando um pouco mais na frente, agora o motociclista acabou fechando ele ali. Ele passou aqui por a gente, ele falou que vai muito, acompanha muito o que essa moradora contou, tá? Ele falou, asfalto todo esburacado e a gente não tem uma ciclovia, uma calçada, tem que andar no meio desse tanto de buraco. Foi isso que ele passou aqui pra gente. E, enfim, Dudu, a gente já procurou a Prefeitura de Vila Velha, né, em busca de um posicionamento sobre essa situação aqui, que é realmente muito complicada pra motoristas, pedestres, ciclistas, todo mundo que passa por aqui, e a Prefeitura informou que o projeto de drenagem, pavimentação e construção de ciclovia, né, além da urbanização aqui da reta do vale, está sendo finalizado, ou seja, o projeto está sendo finalizado. As obras devem contar com recapiamento, drenagem, concreto para a passagem de veículos mais pesados. Ou seja, seria realmente, de acordo com a Prefeitura, uma obra pra melhorar bastante a situação aqui do local. A Prefeitura também disse que ainda nessa terça, equipes estiveram no local sinalizando pra depois atuar na operação tapa-buraco, se limpeza da reta do vale, e, enfim, está aguardando aí as chuvas, né, pra conseguir fazer o recapiamento, fazer a operação tapa-buraco aqui no local. Mas isso aí é urgente, né, Dudu? Está muito complicada a situação pros moradores aqui da região. Mas isso aí é urgente, né, Dudu?